O programa fez sucesso entre 2003 e 2017, controlagens, quadros de humor e entrevistas com famosos na porta dos eventos. Os integrantes sofreram processos, se envolveram em brigas e se divertiram bastante, até Silvio Santos topou fazer a dança do Siri. Pensando nisso, veja seguir como estão e por onde andam os integrantes do Pânico na TV. Mas antes, se inscrevam no canal e já avalie o vídeo. Sabrina Sato A apresentadora passou vários perrengues no Pânico. Ela entrou para o programa em 2003 e ficou 10 anos por lá. Em 2014, ganhou um programa para chamar de seu na Record. Atualmente, é casada com Duda Nagli, é mãe de Zoe e em 2022 deixou Record e foi para a Globo. O repórter Rodrigo Scarpa, o vesgo, colecionou desafetos na cobertura de porta de eventos para o programa. Ele levou o soco do ator Vitor Fassano e também do cantor Netinho de Paula. Atualmente, o humorista mora nos Estados Unidos, é casado com Gabriela Batista e é pai da pequena Laura de 2 anos. O Eliton Muniz O Eliton Muniz, o Ceará, que fez sucesso imitando Silvio Santos, ganhou um programa no Multishow após o Pânico. Em 2020, ele foi para a Record e apresentou o Mundo Record de Prêmios, deixando de lado suas imitações. No final de 2021, o humorista deixou a Record após não ter o contrato renovado. Nicole Bosch Apesar de achar que a Baiane é bem flácida para ser uma paniquete nova, ela tem muita flacidez e muita celulite para 20 anos. E ela, acho que a humildade dela é zero, ela vem enfrentar logo alguém que está bem distante dela e acima dela. Então, acho que respeito é bom, eu gosto. Ela viaja um pouco, ela acabou de chegar, ela não tem respeito para quem está acima dela. Mas, apesar desses pontos, quem eu voto... Não vai ser nela que você vai votar? Deixa ela viver esse sonhozinho de ser Paquita. Ex-Paniquete, ela sofreu um bocado no humorístico, virou repórter e fez matéria até em Praia de Nudismo. Após o Pânico, ela participou do Ferdinando Show, Vai Que Cola e de A Fazenda 9. Nicole também participou do Power Couple em 2019 com seu então marido. Marvel Lúcio Marvel Lúcio, o carioca, fez imitações de Boris Casoy, Raul Gil e Fausto Silva. Após o Pânico, foi contratado pela Globo, mas ficou apenas um ano como repórter do programa Video Show. O humorista também passou pela ECO e participou de quadros do Domingo Espetacular e A Fazenda. Atualmente, ele tem um podcast aqui no YouTube junto com seu amigo Bola. Carlinho Silva Carlinho Silva, o mendigo, ficou no pânico até 2007 e voltou em 2015. Passou pelo Show do Tom e participou de A Fazenda. Na vida pessoal, enfrenta uma briga na justiça com Aline Hawke, mãe do seu filho, que o processa por falta de pagamento de pensão alimentícia. Recentemente, ele teve sua cobertura leiloada por falta de pagamento. No início desse ano, o humorista teve a prisão decretada por uma dívida de mais de R$ 90 mil referente à pensão alimentícia de seu filho de 11 anos. Emílio Surita Radialista e apresentador do programa Pânico na TV, segue à frente do programa até hoje na Rádio Jovem Pan. Então é isso. Gostaram de saber como estão e por onde andam os integrantes do programa Pânico na TV hoje em dia? Querem uma parte 2? Me dizem embaixo nos comentários, se inscrevam no canal e avaliem o vídeo. Tchau, tchau.